Olá a todos, hoje nós iremos fazer o unbox do kit ativador de caixa acústica multivias 1500 watts RMS da The Class iremos fazer também uma análise de suas especificações esse é um kit de amplificador para ativação de caixas tipo multivias que já vem com um módulo de amplificação mono para operar no sistema ativo mais escravo com sistema de instalação simplificada plug and play eu sou o Jameson Marques do canal FVM Learning sejam bem vindos e sem mais demora já vamos abrir a embalagem esse é um kit para caixa acústica do tipo grave, médio e agudo conhecida também como Full Ranger pode ser aplicado em qualquer tipo de caixa como trapezoidais, line arrays, retornos de palco e side fill e demais modelos aqui está a caixa aberta segundo o fabricante esse tipo de ativação não serve para caixas de subgraves logo de cara encontramos o cabo de força na embalagem como podemos ver vem com vários pacotes de plástico de bolhas para proteção dos periféricos segundo o fabricante no painel teremos botão liga desliga com sinalização luminosa LED indicação de funcionamento, entrada AC, fusível de proteção, uma entrada P10 balanceada com controle de volume independente uma entrada XLR balanceada com controle de volume independente uma saída XLR para link de áudio uma saída speak on para conexão de caixa escravo equalizador de 3 vias, agudo, médio e grave com 15 decibel de variação esse é o painel do kit ativador segundo o fabricante também ele vem com filtro subsônico com corte em 30 Hz o tamanho do painel é de 191 x 140 mm temos aqui um pequeno folder com algumas instruções passo a passo de instalação do amplificador e algumas recomendações o folder vem escrito frente e verso e os telefones para entrar em contato com eles e por fim o módulo amplificador vamos desembalar aproveita para dar aquele like e se inscreva em nosso canal isso nos ajuda bastante a darmos prosseguimento ao nosso trabalho e não vai lhe custar nada é claro e aqui está o módulo como podemos ver a fonte de alimentação vem integrada ao módulo ou seja, na mesma placa você terá o amplificador e a fonte que tem alimentação bivolt 110 e 220 volts temos aqui o cooler para resfriamento na parte de baixo a base é toda em alumínio temos um dissipador para os chaveadores da fonte e um dissipador na parte de baixo onde temos os transistores de saída esse módulo é de um canal mono o amplificador é do tipo classe D com saída de 1500 watts rms em carga mínima de 4 homens ou 750 watts em 8 homens isso tudo segundo o fabricante com resposta de frequência de 30 hertz a 30 kilohertz distorção de 0.10% a 75% da máxima potência relação sinar ruído é de 95% fator de amortecimento maior que 200 em carga de 4 homens tamanho do módulo 250 por 157 milímetros o painel e o módulo em minha opinião são bem construídos não é um design de primeira linha mas não faz feio a construção da placa do circuito impresso é bem aceitável porém sabemos que não podemos esperar um high-end desse kit ativador a entrada de energia é bivolt 110 ou 220 a chave liga desliga é retroiluminada temos aqui o speaker on para caixa externo na parte de trás do painel temos a placa o terra da energia é ligado ao terra da entrada de microfone que são interligados esses fios preto e vermelho são os de saída do alto-falante que é interligado ao spike on da saída para a caixa externo o módulo é bem acabado os fios que vem do painel estão nomeados na placa os transistores de saída estão aqui com dissipação como fizemos o unboxing real vamos ligar o kit a energia pela primeira vez no nosso caso estamos utilizando como sempre fazemos o teste de lâmpada em série para não termos problemas com qualquer interpéries que venha a acontecer se você deseja ter um equipamento de teste como este temos um vídeo que ensina a fazer o teste da lâmpada em série comutável que seleciona a potência entre 50 watts a 650 watts o link está na descrição se você quiser também deixamos o link para o passo a passo no nosso site vamos conectar o cabo de força à tomada esteja atento para os fios de saída para o alto-falante que vem solto para não fechá-los vamos ligá-lo ligamos aqui ok, acendeu uma das lâmpadas vou aumentar a potência do teste em série ok, as lâmpadas estão bem fraquinhas isso significa que não está em curto é só a potência de consumo do amplificador vamos ligar direto e pronto tudo ok temos o teste de potência e distorção do mesmo para assistir acesse o link que está na descrição desse vídeo ou no encarte que está aparecendo na sua tela e por hoje é só nos vemos nos próximos vídeos o meu muito obrigado que Deus lhe abençoe Shalom tchau 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 Tchau, tchau.